Música Chegou a hora da decisão na Copa Pomerode de Futebol Acompanhe o Clássico dos Clássicos Floresta e Veracruz Neste domingo, dia 4 de junho, diretamente do estádio Hermann Wege, no centro Todos os lances em nossa transmissão ao vivo Você confere no Facebook do Jornal de Pomerode Futebol aqui é mais emoção Música 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 Música